E aí gente, tô aqui pro segundo vlog, tá bom? Dessa minha viagem missionária pra África Hoje é... como chama mesmo? Shalom Day Hoje é o Shalom Day, que é o dia livre dos missionários A gente tá indo pra Cape Town fazer... vamos fazer um rolezinho lá, entendeu? É, e daí eu vou mostrar pra vocês, então aonde a gente for E... Missionário Gourmet E vou mostrar também as outras pessoas que não apareceram aqui no vídeo anterior Dá pra vocês conhecerem, pra vocês rirem Hoje eu não vou mostrar a Duda mais, porque só deu o Duda no vídeo anterior Só porque hoje eu tô bonita, né, meu querido? Só porque hoje eu tô dojeito Eu não sou daquele jeito Mas tava acabado aquele dia Opa, peraí, a expectativa no Lu foi, né? Pra bonita, aí tirou o outro tapete Gente, ela tá solteira, ela tá louca pra arrumar o marido Ela tem que tá casada daqui a 10 anos Daqui a 10 anos eu tenho que tá casada e formada, galera Então, gente, começa aí, amor Ana, gente, a Ana já tava na base que a gente ficou Giovana, como sempre, pro meu lado Carioquinha aqui Epigênia, dormindo Mas, gente, dá tchau aí pro vlog Dá tchau aí pro vlog Olha a animação da galera Muito animados aí, muito animados Olha a animação E aí os outros missionários estão em outra van E tem mais um carro também Indo pra lá Enfim, outros missionários Enfim Enfim, espero que vocês gostem Tá bom? Espero que vocês gostem Oi Oi, gente, chegamos aqui no pé da Table Mountain E daí a gente vai subir lá em cima agora de bondinho, eu acho Eu acho Impossível Falou aí pro vlog É um prazer e satisfação total Mandar um salve, tá toda quebrada Mandar um beijo, que a paz seja convosco Shalom, glory and Jesus Glory and Jesus Enfim, vou mostrar um pouco da vista aqui pra vocês aqui de baixo Que já tá bem bonita Oi, gente, só porque eu odeio fila Eu acho que Deus me testa Nesquisito Porque E aí, mandioquinhos Olha o tamanho dessa fila Tem muita, muita gente lá Pra subir lá em cima Olha o que vai aparecer Oi, gente Vai fora, é meu momento Dá licença Gente, isso aqui que é um goiano de qualidade Ó, que serra Aô, hein, mandioca Gente, a fila vai fazer aqui, né E daí ela vai pra lá E ela sobe aqui isso tudo E aí lá pega o bondinho pra subir lá pra cima No topo da Table Mountain, gente Caraca Os meninos estão todos emocionados aqui, velho Mano, que lindo, velho Gente, eu tô aqui em cima da Table Mountain Eu não gravei mais antes Porque, cara, eu fiquei tão impressionado com esse lugar Que eu esqueci de gravar Mas vou mostrar um pouco da vista aqui pra vocês Eu tô numa parte agora mais baixa Da Table Mountain Porque eu queria muito ver o mar daqui de cima E tirar algumas fotos Do mar Mas eu também vou mostrar um pouco pra vocês Daqui em volta Então aqui dá pra ver todo o mar, gente Cara, isso é muito bonito, mano Isso é muito bonito Isso aqui tudo é a Table Mountain Ali em cima é onde as pessoas andam, né Caminham Pra chegar até naquele ponto lá Que é o ponto de encontro O que é que os gringos estão achando de vocês, gente? Tá falando bonitas, bonitas Dá licença Gente, saímos da Table Mountain E agora vamos comer aqui no McDonald's É, porque é McDonald's É, a gente tá em alguma avenida Meu Deus do céu A gente tá em alguma avenida Que a gente não sabe onde é Quase fomos atropelados agora Por estar filmando Ai, mano E a gente vai comer agora Pra... Pra gente ir pra outra cidade Pra uma praia Pra gente ver pinguins Velho, a gente tá gravando o clipe da música Vocês respiram nisso? Não tem coisa É, não tchau É, não tem coisa É, não tem coisa É, não tem coisa É, não tem coisa Que bouj Aquele carro ali tá animado Olha, olha, olha Olha, olha, olha Oh, 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 vocês vão parar mesmo? Galera de lado Que que é isso, velho? Drunk, drunk, drunk Mano, a gente parou num lugar aqui pra fazer xixi mesmo E é um restaurante muito daora, mano Olha isso aqui Olha isso aqui, isso é muito, muito daora, velho Vou mostrar pra vocês aqui do lado de fora E é Jakers E aí, nenê Tem gente no banheiro me gritando, pô Aqui é tipo Hamburgueria, é muito massa, né Belzinha, belzinha, belzinha Tem uma mulher super bonita aqui É a Cia, gente Olha o que é massa o beiro, velho O beiro das mulheres Chega de blá, 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 blá E o dos homens são blá Oi, família Oi, família Gente, que lindo Que lugar incrível, velho Gostou? Muito Eu Hoje pra sempre Reinará Gente, estamos chegando numa cidade aqui pra ver os peixes, viu O céu é o reino O céu é o reino? O céu é o reino O céu é o reino A Bahia tem árvore pra caramba A Bahia tem árvore pra caramba A Bahia tem árvore pra caramba Tão bonitinho Tão bonitinho, né, gente Desferido ali no mar Visto os pinguins Orado, chorado com Jesus Estamos aqui andando por essa Essa ruinha aqui A gente orou por um moço Que tava bem ali, sentado ali Ele faz umas pulseiras E as minhas estão bem empolgadas aqui Vai ficar top Eu quero te ver Oi gente, passamos o dia todo na rua e tal, né E aí agora a noite Jesus nos levou A outra base Tipo, não tava na programação O pastor Fula quis nos levar Na outra base missionária Que tem aqui na África do Sul também Que também faz parte da Jocum Mas é tipo, segue uma linha um pouco diferente Da que a gente tá É uma base mais jovem, assim E foi tipo, um momento único lá, sabe Foi tipo, glória, glória, glória mesmo, assim E a gente saiu de lá agora Eu não filmei porque, sei lá Eu não acho que esses momentos devem ser filmados, sabe? É, acho que esse momento A gente não ia perder o meu tempo filmando, sabe? É, eu tinha que tá lá pra participar e receber Enfim, mas agora a gente saiu só agora de tarde E a gente veio em um shopping que é muito, muito bonito Passar E... Pra comer Porque a gente tá morrendo de fome Vério, o shopping que a gente tá, ele é um pier Tá vendo? Ali é a bandeira do Brasil E, cara, muito, muito lindo aqui Sério Muito lindo mesmo Gente, eu tô terminando de editar esse vídeo aí Tipo assim, umas duas semanas depois que eu já gravei Depois desse rolê aí A gente já teve outros rolês por capital Não consegui gravar e também não quis gravar muito Porque eu queria muito aproveitar, assim, ficar com a câmera assim Mas, enfim, espero que vocês curtam esse vídeo Esse foi o nosso primeiro passeio por Cape Town Então, quando vocês vierem pra cá Vocês já tem uma noção de aonde andar e passear Enfim, manda esse vídeo pra alguém aí que curte viajar E se você gostou, deixe seu like, deixe um comentário É nóis, um beijo, amo vocês!